Vídeo nunca visto, Carol Sevilla e Rugeiro Pasquarelli no backstage da canção Valente. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações, megafãs! Para quem não me conhece, o meu nome é Robson. E se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. Vídeo inédito, nunca visto. Carol Sevilla e Rugeiro Pasquarelli e seus amigos estavam treinando no backstage da canção Valente para os seus shows. Agora vamos ver o momento onde KS e Rugeiro estavam em cima de um palco treinando para o show com a canção Valente. Veja, vocês estão vendo aí que Carol estava com esse moletom e Rugeiro é esse cara aí que está com essa camiseta vermelha que está para lá e para cá. Certamente já está nervoso aí porque está perto. Agora vem a pergunta, não sei por que eles se separaram. Casal lindo, meu Deus. Quer dizer, eu já descobri, galera, o que aconteceu de verdade. Já está tudo já esclarecido. Resumo do vídeo. Galera, eu creio que no próximo vídeo, se eu falar sobre Carol e Rugeiro, eu vou falar a verdade sobre o relacionamento deles. Porque já não aguento mais. Eu não agaranto nada, mas eu não sei se eu vou falar. Estou em dúvida ainda se eu vou contar a verdade para vocês tudo. Mas vocês querem saber da verdade porque Carol e Rugeiro se separaram? Querem ou não? Ou deixe para lá mesmo? Querem a verdade ou não querem? Ok, galera. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. E até o próximo.